Goiânia com a gasolina das mais caras no Brasil. Calma aí, não é notícia velha não. É de hoje mesmo. E tá virando rotina. Os combustíveis estão a preços exorbitantes no Brasil todo. Mas aqui em Goiás sempre fica entre os mais caros. Mas por quê? Que sina é essa nossa? O representante dos postos explica. A Petrobras entrega o produto, a gasolina, em Senador Canedo, pelo preço mais caro do país. Então o consumidor goiano compra a gasolina da Petrobras pelo mais caro do país. Então não tem como a gente ter um dos preços mais baratos, sendo que nós já começamos comprando ele mais caro na origem. Cada pisada no acelerador é uma sangrada no bolso. Tá pondo quanto? Trinta. Trintinha só? Tinha, porque tá difícil, viu? O preço toda hora subindo. E trinta não roda muito nesse beberrão aqui não? Não, pior que não, viu? Goiânia já tem que parar no próximo. De acordo com a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Goiânia é a capital com o maior preço médio da gasolina no Brasil, R$ 7,31. Na sequência, aparecem no ranking Natal, Rio de Janeiro, Rio Branco e Teresina. Goiânia também se destaca com relação ao preço máximo do combustível, R$ 7,47. Só perde para São Paulo, onde a gasolina é vendida por até R$ 7,59. O preço mínimo em Goiânia é de R$ 6,69. Maior que o preço mínimo paulistano, R$ 5,79. Para este economista, a explicação está no preço do barril de petróleo. Desde 2016, quando a Petrobras resolveu adotar o acompanhamento da cotação internacional do petróleo, os brasileiros têm sofrido muito com essas oscilações. E o que acontece? O petróleo que chegou ano passado, ano retrasado, a ficar a 20 e poucos dólares o barril, agora está passando de 85 dólares o barril. Consequentemente, esses aumentos são repassados para os postos de gasolina através das distribuidoras. Para o coitado do consumidor, o único jeito é tentar pesquisar o combustível menos caro por aí. É óbvio, andar na cidade pesquisando encarece muito o produto. Ou ele pesquisa no seu caminho, ou ele olha o aplicativo da Secretaria da Economia, ou é online, né, economia online, onde ele vai ter o preço praticado pelos postos online. E se está ruim para o consumidor comum, imagina para quem dirige profissionalmente. Em 10 anos como taxista, o Neilton nunca passou tão apurado. Hoje, cerca de 50, 60% do que a gente ganha vai para o combustível, é o grande vilão do momento. E a gente realmente se sente prejudicado, chateado e às vezes até revoltado. Em Goiânia, o que ajuda a complicar ainda mais a situação é a baixa concorrência de fornecedores de combustível. A pouca concorrência entre vendedores faz muitas vezes com que o padrão de preços se torne mais alto. É interessante quando a gente observa, por exemplo, que Goiânia tem uma média de preços de combustível bem mais alta do que, por exemplo, Anápolis, que é próximo, ou Trindade, que é do lado. Então, isso se dá por essa falta de concorrência. A gente vai aí pelo interior afora, você às vezes encontra combustível em valor bem mais abaixo. Dá vontade de mudar para o interior. E olha só, aqui a gente vê o percentual da relação etanol-gasolina. 70,5%. Até 70% compensaria por álcool. Depois de 70%, no caso aqui está 70,5%, já não compensa. Compensa por a gasolina. E aí a gente se pergunta, por que, sendo o Goiás um estado produtor de álcool? Basta fazer a conta aqui. Hoje está compensando por gasolina. Mas olha só, vem comigo para você ver o preço que o combustível, a gasolina, chega em alguns postos. Nesse aqui, está 7,47 o litro. Agora imagina para quem tem que rodar muito. E olha que não está compensando o álcool, não. 5,27 o litro. E isso aqui, está sendo encontrado em vários postos de Goiânia. E pior que não dá nem para culpar o pessoal dos postos. Por quê? Com a operação toda, muita gente leva em conta o seguinte. Compra de um preço das distribuidoras e revende por esse aqui. Mas não leva em conta os custos que um posto de combustíveis tem. No fim das contas, dessa gasolina vendida a 7,47, sabe quanto que fica para o posto? Entre 15 e 25 centavos. A margem de lucro do posto é muito estreita. Por isso que eu sempre falo que brigar com o posto ou reclamar do posto, do preço caro e do preço alto na bomba, não é justo. Onde vamos parar? Nessa toada, os dois dígitos na gasolina logo chegam. O barril do petróleo chegou em 85, 87 dólares por barril. E há previsões de que ainda nesse semestre chegue a 100 dólares. Isso se dá por todo um contexto internacional de oferta e demanda e pela atual crise entre a Ucrânia e a Rússia. Em que a Rússia é um grande produtor de petróleo e isso pode atrapalhar os fluxos logísticos dessa commodity. Música 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 Música